Música Eu quero um novo GapTac E aqui, esse mapa aqui Deu mais sorte Esse mapa aqui é o da sorte Mas também é o que dá agonia Aperta o mouse Vai Vai, vai, vai Isso Boa, peguei isso Isso é da sorte Ai Tá, não passei Usando uma roda velocidade Opa Peguei um negócio aqui Que você vai gostar Que isso Meu Deus Vai, vem aqui, vem aqui, vem aqui Eu vou fazer Pra passear uma hora Que eles estão lá Difícil Viu, falei Peguei esse negócio Ah, professor Jogou aquele negócio de dança Professor Você tá de sacanagem Eu tenho quarto Se eu ficar em último Não Imagina a minha raiva Toma Como que eu não entendei Acho que Já o coelho Vem me acertar Ah, gente Estão vendo isso? Não Quarto Ai, ai Não ganhei nem Nada Nem nada Esse aqui Eu tô ficando assarado O jogo Só tá Trapasseando Agora que eu tô na frente Quero ver Se eu vou ficar atrás Isso Na frente Sai Já sai Peguei dois negócios É Ah, não acertei Calma Abóbora Uhul Mais velocidade Eita Abóbora Ela me alcançou Isso aqui Que isso? Opa Isso Ainda bem que é Logos de artifício Por causa aqui Escudo Deu sorte Uhul Tá vendo? Eu fiquei lá Perdendo Ninguém tá na minha frente Pronto Cheguei Nessa mola Aqui Não Não Robô Não Isso Acertei em alguém A segunda Eu ia ser o primeiro Aí Se o robô Não tivesse usado Aquilo Primeiro Ia ser Eu O mapa do sorvete Você não me disse De pistole Não Eu tô com Aiva Aqui Todo mundo Tá com coisa nova Menos Eu Ah Fazer o que? Aperto o mouse Ah, professor Professor É chato Só pegar algo De velocidade Aí Valeu Opa Peguei isso aqui Mas também É bom Tchau Tchau Oh Que isso Que fizeram Nossa Não 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 Imagina Imagina Como que Vocês mexeram Vocês vão Ver Vem aqui Acertei Agora tá mais lento Sai da minha frente Vai Não Ah, vai pegar aquele Pelo menos ganhei um escudo E tem Mas vai Na hora Ah, acertou ele Vai tá mais lento Pra eu poder Alcançar Ai Ah, podia aparecer Aquele negócio De caveira Quem consegue subir Ali Ah Olha esses ataques Que usaram Contra mim Ai Mas eu tô em primeiro Ah Haha Vai Pelo menos ganhei Isso aqui Ia dar sorte Ih Ainda bem Que eu ganhei isso Foguete Aqui vai deixar Mais rápido Esse nito Tum E Primeiro Galera Deixa o seu like Se inscreve no canal E vamos bater a meta De 200 likes Nesse vídeo Valeu Tchau 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 Tchau